Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, agora olha só, eu tenho uma novidade pra você, nós vamos falar agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado, uma empresa do grupo Mideia Carrier, a Totaline, que está presente em vários países com mais de 600 lojas e representantes, na Totaline você conta com uma linha inteira de materiais para instalação, com peças originais das marcas Mideia Carrier, Springer, Toshiba e Confi, atendimento especializado, nada disso mais que atendimento consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização, como é a maior rede do Brasil, na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas 100 lojas, e é claro que tem sempre uma perto de você, tradição no mercado, garantia de confiança e suporte total da única rede do segmento com 26 anos de atuação no mercado, comprar na Totaline é mais segurança pra mim e pra você, confira os nossos produtos, uma linha completa de soluções em climatização de ambientes, linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 a 80 mil BTUs em vários modelos, a sua escolha, aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico, uma linha completa de eletrodomésticos de embutimideia, tecnologia modernidade para a sua cozinha, forno elétrico, forno micro-ondas, cooktops a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado, além de toda a linha de refrigeração para você, revendedor e instalador, ferramentas, material para instalação de ar-condicionado, peças de reposição, gás refrigerante e câmaras frigoríficas, uma loja completa aguardando a sua visita. Se ligou nessa novidade, agora vem aqui comigo, Leão, porque tem denúncia no WhatsApp, música de suspense aqui, música de suspense, Cadinho, olha só, bom dia, não queria me identificar, mas queria fazer uma denúncia onde aqui no município de Iranduba temos um mirante construindo há muito mais, mas é o acúmulo de drogas, onde tem muitos assaltos também, quero aqui atrás desse apelo que as autoridades venham colocar viaturas neste local, não é só nessa, em outras áreas do município. Obrigada, Namira, bom dia. Olha só, gente, a gente sabe que a situação está muito, muito, muito ruim lá no município de Iranduba, questão de segurança, né? E é sim um município onde a audiência do Namira já chegou, né? E por isso que o pessoal está denunciando, porque a gente está mostrando muitas matérias diretamente de Iranduba. Mas ali perto de Iranduba, em Maracapuru, nós vamos trazer a informação também onde a falta de iluminação aumentou a criminalidade em alguns dos bairros do município. Quem tem as informações é o Sostene Júnior, o menino bronzeado. Medo. Essa é a sensação que a dona Benedita descreve quando anda por esse percurso no bairro São João do Miriti, em Maracapuru. Medo. Por que medo? Por quê? Por causa dos assaltos da estrada. Outros moradores contam situações vividas no local. Dentro da minha casa eu já fui roubada duas vezes. A primeira vez foi três horas da tarde, a segunda vez o cara entrou dentro de casa, pegou a minha própria faca, que queria render a gente. Infelizmente nós teremos três mulheres, ele queria estrupar a gente, né? Só que eu acho que ele pensou que se ele estrupasse uma, a outra ia se mover. Então ele levou as minhas coisas. Essa é a do meu genro, que é o ladinho da minha. Levaram a televisão dele, né? Rumbaram por trás da casa, botaram um negócio de um pau lá, subiram pela porta e levaram a televisão dele, remexeram o quarto, destrancaram o quarto da minha filha, remexeram tudo e jogaram tudo dentro do quarto, sabe? Vou fazer iluminação, né? Aí já levaram meus canos que tinham lá da minha casa, da minha filha, levaram tudo de lá. Esse aqui é o ponto que os moradores falaram nos relatos. Aqui acontecem vários assaltos quase todos os dias. Muitos são os relatos de violências que os moradores sofrem aqui nesse local. Durante a noite, você que está aí nos assistindo pode até não perceber, mas se transforma em uma verdadeira escuridão. E é por isso que os moradores reclamam. Falta iluminação, consequentemente bandidos se aproveitam dessa escuridão para atacar os moradores durante a noite. Aos responsáveis por resolver o problema, os moradores fazem um apelo e deixam um recado. O povo aqui, ele está sofrendo muito aqui no nosso bairro, nós pedimos apoio. Seu prefeito vem nos ajudar, o nosso governador do estado, Nilson Lima, nos ajude. E a gente vota esse, nem governador, nem vereador, nem prefeito, faz caso de nós. É como a irmã Vera falou, talvez ele nem conhece mais a comunidade de São João do Miriti, mas quando é no tempo da eleição, eles estão aqui. Todos os dias aparece um, mas quando passa a gente é esquecido. E as ruas são, para nós, um medo, porque se a gente sai, a gente não pode sair com criança, eu tenho medo de sair com meus netos. Passear, mesmo andar na rua com eles, eu tenho medo. Entramos em contato com a prefeitura, mas não fomos respondidos. Eu queria dizer para esses moradores que não se preocupe, não. Ano que vem a senhora vai ver a quantidade de vereadores aí, candidatos a prefeito aparecendo na sua rua. Gente, vamos! Para lhe dizer que vão lhe ajudar, que vão dar arranjo. A senhora vai ver. A senhora vai ver. Essa é a realidade do interior do Amazonas, minha gente. Olha só, quero me despedir de vocês. Vou permitir que eu pudesse estar na sua casa, entrando aí pela sua TV, para falar sobre as informações referentes de segurança pública. Obrigado. Na segunda, na terça, na quinta, na quinta, na quinta. Obrigado por todos esses dias, meu povo. Vocês são demais. E olha só, semana que vem eu volto, na segunda-feira, então marca já na sua agenda, já deixa aí tudo certinho, o horário, 10h15, o Luiz está na tela da nossa nova TV em Tempo. Tá ok? Tá tudo certo? Fique tranquilo, não faça nada de errado e antes pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Um grande beijo para quem me acompanhou no Facebook e também me... Diga, estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo, meu diretor. Um grande beijo para todo mundo, tá? E semana que vem estamos de volta. Vou para a Márcia. Vou para ela. O que é isso, Márcia? Tá armando? Tá armando contra mim? Tô falando mal de ti. Tá armando contra mim, Márcia? Tô falando mal de ti. Porque tu fica pegando aqui o meu kit salvação e fica publicando lá no Instagram o meu kit salvação. Nossa! Só os nossos seguidores entenderão. Então, se quiser saber, vai lá no Instagram do Luiz e vai lá no meu que você vai entender do que eu tô falando. Obrigado, Márcia, por virar no Instagram, viu? Tô te conseguindo o seguidor. Tchau, amiga. Tchau, tchau. Bom programa pra vocês. Não merece não, tá? Mas tô te conseguindo o seguidor. Tchau. Um beijo, Luiz. Até a segunda.